E aí, buzineiro amigo, beleza? Tá aqui, ó, o Queijo com Goiabada, é a Fiorino com a Verdureiro, showzaço, né? Combina demais, já instaladinha, motorzinho eletropneomático, aquele que não precisa de reservatório de ar, ele faz no ar a hora que toca, por isso fica top demais. Vai, buzineiro! Show demais, cara. Vem ser um buzineiro aqui na sua buzina. Tchau, tchau.